Boa noite, Lourival Santos. Boa noite aos amigos do Show do Esporte. Lourival Santos, começamos ontem o Campeonato de Master, abertura do nosso calendário anual aqui e foi um espetáculo. Você está com os resultados, você está aí com a nossa tabela aí e vai ser muito bom esse ano. Teremos agora já soltando o Campeonato de Veteranos em seguida e esse ano também gostaríamos da presença novamente do Show do Esporte, mas conforme todos os anos, no vôlei de areia municipal e regional e no futebol de areia municipal e regional. E o vôlei de areia esse ano teremos uma premiação recorde, não vamos dizer agora, será uma surpresa, mas já devem começar a ligar para o Departamento de Esportes para saber como que vai ser. Será um espetáculo, você pode crer e vai ser muito bom mesmo. Uma premiação que dificilmente na região tem igual. Sanclar, nós queremos parabenizar aí um bom trabalho nas temporadas de 2011, uma boa sorte. Obrigado a você, Lourival Santos, obrigado a sua equipe aí, gosto muito do nosso companheiro, o Magrão aí, estamos sempre juntos aí em alguns eventos aí também, e a sua equipe, seus garotos aqui, que são nota 10. Obrigado. Obrigado.